E no Vida Mais Leve deste sábado, falaremos sobre a importância de termos uma alimentação saudável e os perigos relacionados às dietas da moda e o quanto a nutrição pode nos auxiliar em nossa qualidade de vida. A nossa entrevistada deste sábado será a nutricionista Fernanda Folli. Não é isso, Fê? É isso mesmo, Bibi. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Nós te esperamos, hein? Não perca! O que é isso?